Opa, está começando mais um episódio do Comigo Cast, o podcast da Cooperativa Comigo. Obrigado pela sua audiência e companhia de sempre. E o assunto de hoje pode parecer repetitivo, já falamos sobre isso aqui no canal algumas vezes, mas é sempre importante ressaltar nessa época do ano sobre o milho tiguera. Isso porque o produtor ainda está tendo um pouco de dificuldade de fazer o controle dele e ele não afeta somente a safra, ele afeta a safrinha e safras subsequentes. Para isso convidamos dois pesquisadores do Centro Tecnológico comigo, Dr. Guilherme Braz. Dr., obrigado pela presença. Obrigado, Pedro. É um prazer estar aqui contribuindo com o Comigo Cast e abordando esse assunto que é igual você comentou. Repetidas, às vezes, a gente sempre faz o alerta, mas é porque a gente ainda está visualizando problemas no campo. Então, a ideia é tentar abordar um pouquinho esses próximos minutos sobre o que pode ser feito e os impactos que ele traz para o sistema de produção. Isso mesmo, Guilherme. Obrigado pela presença. Obrigado também, Diego, por ter vindo. Muito obrigado, Pedro. Uma satisfação estar aqui mais uma vez falando desse tema que é tão importante, essa problemática do milho tiguera no meio da soja e as consequências que isso vai ter também lá no milho safrinha, pensando no complexo de enfesamento devido à multiplicação de cigarrinha, que é uma coisa que a gente ainda não consegue manejar de forma que a gente gostaria. Então, a gente vai discutir aqui de novo, se for preciso mais vezes, para a gente tentar, aos poucos, ir ajustando esse manejo e ter melhores resultados nesse complexo como um todo. Então, Dr. Diego Tolentino, já voltamos a falar com você, porque primeiro a gente tem que entender sobre o milho tiguera. Então, assim, Guilherme, a gente sabe que o produtor já sabe, mas de uma forma bastante sucinta. O que é, afinal, essa planta voluntária, esse milho tiguera? Então, a questão do contexto do milho voluntário, do milho tiguera, ele ocorre que hoje, dentro de boa parte dos sistemas de produção aqui na região centro-oeste e também em outras regiões do Brasil, envolve o cultivo da soja na safra de verão e o milho na segunda safra ou na safrinha que nós chamamos. E a partir do momento que se realiza a colheita dessa cultura de safrinha, que é o milho, então é comum que há uma perda de grãos no processo de colheita pela debulha dos grãos ou propriamente queda de espigas, às vezes uma planta que tomba. E aí, nesse sentido, fica uma presença desses grãos do milho dentro do sistema de produção, fica caído ali no solo. Com a retomada das chuvas para iniciar a safra de verão, aí naturalmente você começa a ter emergência de forma espontânea dessas grãos que estavam ali. E aí, no caso, o milho é uma cultura, mas nesse sentido que eu quero plantar soja e produzir soja, ele começa a se comportar como uma planta daninha, uma planta indesejável. Por isso que nós chamamos de milho voluntário, milho tiguera. E aí, acaba trazendo impactos para a produção de soja e para outros fatores dentro do processo de produção. Se ela vira planta daninha, então, um dos fatores de prejuízo que ela pode trazer é competir com a soja, né? Além disso, o que mais que o milho tiguera pode causar de problemas em relação à praga, à lavoura, o que acontece quando tem um milho tiguera? Exatamente, né? Quando a gente pega no contexto do milho voluntário, né? E aí, pensando no sistema de produção de soja, ele se comporta como uma planta daninha e é uma planta daninha extremamente problemática. Porque quando a gente pega o contexto do milho, ele é uma planta C4 e aí, naturalmente, ele é muito mais competitivo com a soja. Ou seja, numa condição que ambos emergem juntos, se estabelecem em conjunto, o milho consegue ter uma superioridade no aproveitamento da água, dos nutrientes que estão ali no solo e aí ganha esse processo competitivo. E aí, no fim das contas, né? Há uma redução de produtividade da soja quando não manejar dessas plantas de milho. Então, tem essa questão da competição, tem a imposição de restrições, de práticas, de manejo, né? Muitas vezes você tem a dificuldade de exercer o controle de algum fator pela presença dessas plantas de milho. E aí, tem o cenário que é um efeito indireto que a planta voluntária de milho traz, mas que é o problema que é a capacidade de hospedar doenças e, principalmente, as pragas, que isso traz problemas aí para o sistema de produção. E aí, onde entra o que a gente vai falar com você, né, Diego? Uma dessas pragas que podem se hospedar e podem ser beneficiadas pelo tiguera é a cigarrinha do milho? Como que é isso? Exatamente. A grande problemática, pensando na cigarrinha, não se trata da soja em si. A cigarrinha não vai trazer prejuízo para a soja. O que acontece é que aí esse milho tiguero no meio da soja vai ser um multiplicador dessa cigarrinha e aí essa cigarrinha lá no milho, na segunda safra, na safrinha, como a gente chama, vai trazer aqueles prejuízos que a gente já sabe sobre o complexo de enfesamento. E a gente vai ter essa contaminação das plantas de milho, na verdade, pensando o que a cigarrinha traz de prejuízo. Tem os danos diretos e indiretos. Os danos diretos é qualquer inseto sugador, é sucção de seiva e injeção de toxinas. Esses danos no milho em si, da cigarrinha, não são tão problemáticos. O problema maior é a transmissão do complexo de enfesamento, que é esse complexo de doenças, que é dos molecutes, que são dentro de uma classe de bactérias, e uma virose. Principalmente são esses três patógenos. Existem outros que ainda estão sendo estudados, que podem começar a integrar esse complexo, mas por isso que a gente chama de complexo, porque, na verdade, eles podem e muitas das vezes ocorrem de forma simultânea. Então, esse complexo de enfesamento, ele vai trazer prejuízos para o milho lá na fase de reprodutiva. O milho vai adquirir isso bem antes, só que a gente vai ver os danos, os prejuízos lá na fase reprodutiva, que a gente chama de enfesamento porque a planta, entre aspas, fica enfesada, ela fica com porte menor, redução do entrenó. Muda a coloração, dependendo do tipo de... Fica meio marronzada, né? Fica meio avermelhada, às vezes meio clorótica. Pode haver um multiespigamento, que a gente fala, que é um sintoma bem característico, só que essas multiespigas são espigas pequenas e improdutivas. Às vezes, quando não tem esse multiespigamento, a espiga produz grão-xoxos que não vão pesar. E outra problemática também, principalmente em híbridos que são um pouco mais sensíveis a acamamento, porque esses patógenos, eles se acumulam no colmo, lá na base da planta. E vai debilitando aquela parte ali próxima à raiz, e facilita a entrada de fungos tipo fusarium e pichum, que causa acamamento. E é muito comum a gente ver em lavouras onde teve uma alta infestação de cigarrinha, com alto índice de plantas contaminadas, e o híbrido sensível tem muito acamamento. Então, a perda já vai ser muito grande por acamamento, e depois ainda a gente vai ter mais milho tiguera vindo por essas plantas que caíram e deixaram os grãos lá no solo. A gente falou bastante, então, dos danos que são causados, mas só para entender bem. Seria uma espécie de ponte verde que esse milho tiguera vai fazer para poder continuar a cigarrinha proliferando e aumentando? Seria mais ou menos isso? Como que é? Basicamente, o milho tiguera vai contribuir na multiplicação, porque, para a gente entender como que essa cigarrinha, o comportamento dela, ela só se multiplica, há um aumento populacional dela somente no milho, só na espécie nossa Zé Amais, Zé Amês. Então, as outras gramíneas, ela até pode sobreviver. Então, a gente chama de abrigo só. Ela sobrevive, mas ela não aumenta a população. A fêmea, ela coloca ovo nessas outras plantas. A ninfa, que a gente fala que é a fase jovem, ela vai eclodir, só que ela não vai conseguir completar seu ciclo de vida, então ela vai morrer antes de virar adulto. Então, somente no milho que ela vai sobreviver e a população vai aumentar. E o que tem? Então, a gente tem na entre safra, vamos pensar agora que a gente está terminando a entre safra, começando na safra. Na entre safra, essas cigarrinhas sobreviveram nessas outras gramíneas, em algum milho, tigüero também, que conseguiu sobreviver, apesar da fase seca, se multiplicou. E agora começam a vir os fluxos de milho, tigüero no meio da soja. Aí sim, ela consegue multiplicar, aumentar a população. Então, aí essa população vai aumentando, à medida que vai passando os ciclos e gerações da cigarrinha no meio da soja. E aí a gente vai colher a soja e aquele monte de cigarrinha vai estar, uma população, a gente fala, na região em si. E aí começa a vir o milho. O milho, quando ele sai do solo, a gente fala, o palitinho, é o momento que ele está mais sensível a essa contaminação. Quanto mais novo as doenças entrarem ali no milho, maiores vão ser os prejuízos lá nessa fase reprodutiva que eu mencionei. Então, ali a gente vai ter o maior pico populacional de cigarrinhas, bem quando o milho está mais sensível. Então, essa é a grande problemática. Entendi. Então, quer dizer que, nesse momento, vai ser a parte onde vai mais reproduzir, e depois, na época que estiver na reprodução do milho, ele vai estar, basicamente, infestado, assim, digamos. Isso. E aí a gente pode discutir um pouco mais à frente. Quando a gente tem essa alta população de cigarrinhas na região, aí a gente tem um manejo muito dificultado por conta da capacidade dela de migrar. Então, pelo comportamento, é uma estratégia de sobrevivência, ela migra a longas distâncias facilmente. Na literatura reportada, ela migra de forma ativa, que ela é buscando outro hospedeiro, outra planta de milho para se alimentar, em um raio de 20 quilômetros. Agora, se for de forma passiva, que ela entra nas correntes de ar de forma aleatória, e a velocidade do vento nas correntes de ar é maior do que a velocidade de voo, então ela vai de forma aleatória. Então, ela entra e vai... Só vai. Só vai. E centenas de quilômetros, ela pode se deslocar. Então, a gente tem ferramentas que têm uma eficiência boa de controle, só que aí a gente faz um manejo aqui nessa área, daí dois, três dias, a cigarrinha já voltou, vem adultos migrando de outras áreas, já trazendo a doença e trazendo essa doença de novo ali para contaminar o milho. E talvez a gente não tenha a oportunidade de fazer um outro manejo dentro ali de cinco, sete dias. Então, esse período curto que ela já está ali, que ela voltou a reinfestar, já é suficiente para ela transmitir e causar os prejuízos. Entendi. Até por isso, então, que a gente viu no ano passado, esse ano, não sei se já teve, mas o empenho de entidades de reunir produtores, até do próprio CTC, comigo, Sindicatural, de explicar isso para os produtores, essa problemática, para poder fazer um controle mais efetivo de toda a região. Porque não basta somente fazer o controle da área, mas que isso vai repercutir também para o produtor vizinho. Como é que é isso? Como é que vocês veem essa necessidade de todo mundo ter essa conscientização? Eu creio que seja muito importante, na verdade, é fundamental, porque, como bem falado pelo Diego, a partir do momento que você tem uma população muito grande, no momento de implementar a cultura de safrinha, o milho safrinha, as práticas de manejo se tornam muito mais difíceis, e aí, às vezes, nem sempre o gasto, ou seja, o investimento que você pode fazer, vou tentar adquirir o produto linha A, às vezes vai ser suficiente para manter, e o bom controle. Então, o segredo é que haja uma conscientização coletiva a respeito do quão problemático é a presença dessas plantas voluntárias, porque, naturalmente, você consegue reduzir a população inicial dessa carrinha e aí ter uma condição melhor de implementação da cultura de safrinha. Falando nesses controles, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu tive a impressão, inclusive, de quando você falou que muitas vezes cai ali na hora da colheita, do milho e tudo mais, é o primeiro ponto, talvez, então, de já ter atenção na hora de fazer a colheita para conseguir controlar mais o tigreira. Quais são as outras alternativas que o produtor tem também? Não, bacana. Quando a gente fala de controle de milho voluntário, todo mundo só pensa no controle químico, só a qual herbicida eu uso e pronto. E, lógico, uma vez que o problema não está estabelecido, é isso que daria para fazer. Mas, previamente a esse passo de escolha de herbicida, tem alternativas que a gente consegue fazer que reduz, sim, a população. Então, primeiro ponto, ao selecionar o híbrido de milho que eu vou plantar, buscar materiais que não têm tanto problema de acamamento, que têm uma rigidez do como maior, as tecnologias Stay Green, que isso faz com que o como fique verde mesmo após a planta entrar na maturidade e aí diminui a chance de ter um quebramento, um acamamento por causa de vento ou outro fator. Materiais tolerantes, a questão do complexo de enfesamento, as regulagens no processo de colheita, ou seja, ajustar bem a colhedora para diminuir essa perda de grãos, tudo isso vai fazer com que o quê? Com que eu tenha uma pressão, uma quantidade inicial de grãos perdidos menor. E aí, tendo menor, eu vou ter menos plantas voluntárias. Beleza, cheguei no cenário que agora já foi, eu não consegui fazer, mas essa fria que vem, eu vou fazer isso daí. Então, o que eu tenho que pensar? Para quem ainda não plantou, porque tem regiões que plantam um pouquinho mais tarde, pensar em trabalhar com herbicidas em pré-emergência. Hoje nós temos produtos que, às vezes, ele não vai ser capaz de reduzir grandemente a infestação inicial, mas que eles conseguem promover uma injúria nessas plantas, nessas plântulas de milho, que vão se estabelecer, ela se desenvolve mais lentamente e isso facilita o manejo em pós-emergência. Tem áreas também que o pessoal, às vezes, demorou um pouquinho para plantar e já percebeu que teve um influxo inicial de emergência de milho, aí é normal, às vezes, o produtor pensar assim, ah, mas vai nascer mais milho, então vou esperar emergir tudo para fazer só uma única aplicação, que eu economizo. Só que nesse cenário, até você poder fazer herbicida em pós-emergência da sódio para controle de milho, às vezes, esse milho sai do estágio, aí você vai ter que usar doses mais elevadas e, às vezes, você não vai ter uma efetividade tão... Não vai ser tão efetivo, né? Então, o que é o segredo? Teve um fluxo inicial ali, e percebeu que a possibilidade de aplicar, faz essa primeira aplicação, sempre tentar manejar com as plantas de milho mais novas. Por quê? Porque aí eu posso trabalhar com doses menores dentro de bula, sempre seguindo a recomendação da assistência técnica, engenheiro agrônomo, e aí isso diminui a chance de dar uma injúria na cultura da soja, e você consegue ter um controle mais efetivo. A partir do momento que você deixa plantas de milho voluntário muito grandes, cinco, seis folhas, você consegue controlar? Consegue, só que você vai gastar mais produto, consequentemente, é mais recurso, mais dinheiro, e essa banda vai... E menos rentabilidade, né? Isso, e ainda mais nessa sábado que a gente tem discutido tanto, nessa questão de que a margem vai ser estreita para quem não se organizar, então é fundamental, né, se programar para fazer esse manejo de forma assertiva, né, e no momento certo. Entendi. Então, seria basicamente controle mecânico e aí os controles químicos pré e pós emergente. Isso, seria esse controle prévio para evitar a infestação e aí depois a questão dos herbicidas. E aí dos herbicidas, basicamente, o que a gente tem hoje são os herbicidas nós chamamos de inibidores das CCAs, né, que é popularmente conhecido como graminicidas, que são aqueles produtos que realmente vão ter uma efetividade. Por quê? Porque hoje boa parte dos híbridos, dos de milho, eles têm tecnologia, né, que confere tolerância ao glifosato ou até mesmo ao glufosinato. Então, ou seja, esses herbicidas passam a não ser alternativa a depender do híbrido. É por isso que os graminicidas são tão importantes, né. Então, e aí a gente tem vários produtos, né, então tem diferentes princípios, artigos, marcas comerciais. Então, o produtor está bem munido, né, de, ah, qual produto eu quero selecionar. Cada um tem sua particularidade, mas tem ferramentas efetivas, né, se aplicado no estágio correto, na dose correta. Entendi. Você falou em relação aos tipos de híbridos, até antes também na conversa você estava falando sobre híbridos resistentes ao acamamento e ao enfesamento. E curioso que volta para o que o Diego estava falando também, que a escolha de híbridos também tem que levar em consideração algum que seja mais resistente, né, ao enfesamento, ao acamamento, porque se não for também, aí que a cigarrinha é um pouco mais prejudicial também, né, Diego. E aí falando sobre a cigarrinha novamente, eu queria que você me falasse, então, eu sei que a gente está começando a safra de verão agora, mas que já adiantasse para o produtor rural, que às vezes já está preocupado com tigüera, já sabe que não vai conseguir fazer controle geral. O que ele pode fazer em relação à cigarrinha do milho? Você falou um pouco já dos danos e o controle dela. Reforçando, né, mais uma vez, por isso que a gente está aqui no podcast, controle do milho tigüera, né. Igual você comentou, até alguns estados já tem uma regulamentação, uma legislação que tenta fazer de forma impositiva que o produtor controle esse milho tigüera. Algumas entidades aqui do nosso estado a gente não tem essa legislação ainda, mas a agrodefesa, junto com o sindicato rural, inclusive eu e o Guilherme, participamos desse movimento, para discutir se seria alguma coisa necessária para a gente aqui, a princípio seria só a gente, as entidades, inclusive comigo, fazer essa conscientização, porque precisa ser algo regionalizado, para a gente não ter, como a gente já discutiu, aquela alta população. Então, começa pela conscientização, eliminação do milho tigüera. Então, aí, se a gente passou por essa fase, e agora a gente chegou lá na semeadora do milho, então, o que a gente pode fazer? É indispensável fazer um tratamento de sementes adequado para sugadores, especificamente os neonicotinoides, para cigarrinha, porque essa fase mais jovem, como eu comentei, do milho, mais sensível, então, o tratamento de semente também ajuda bastante. A escolha do híbrido, como a gente já mencionou, tem híbridos que são mais tolerantes, a gente fala, talvez, um pouco erroneamente, tolerante ou resistente à cigarrinha, mas, na verdade, ele é tolerante ao complexo de fezamento. A cigarrinha vai se alimentar, se multiplicar e transmitir a mesma coisa, só que aí ele vai suportar um pouco menos o fezamento. Ele, dependendo da pressão, ele também vai ter queda de produtividade, vai ter prejuízo muito grande, mas, em comparação ao híbrido sensível, se a infestação for moderada, então, ele vai se sair muito melhor. Depois disso, a gente tem a opção de utilizar inseticidas químicos e biológicos, cada um na sua determinada fase, e tem um certo complicador também nesse manejo, que é o seguinte, a cigarrinha, quando ela se, a gente fala, ela adquire a doença, o molecute, ela não transmite de forma imediata, precisa de um período de latência, que a gente fala, que é o micro-organismo multiplicando no organismo dela, para depois ela começar a passar para outras plantas. Então, o grande problema inicial do complexo de fezamento são os adultos que vêm de fora, migrantes, que já passaram por esse período de latência, que já estão infectivos. Então, no primeiro momento, a gente não precisa se preocupar com ninfa, pensando em fezamento, porque as ninfas que vão nascer naquela lavoura nova, não tem a transmissão transovariana, então, elas vão nascer sadias. Então, até elas começarem a se virarem adultas e começarem a multiplicar o molecute, ainda vai ter um tempo. Sim. E, qual que é o detalhe? O adulto, ele fica dentro do cartucho, coloca o ovo lá, depois a hora que a ninfa nasce, ela vai para baixo da folha. Então, a gente tem produtos que são específicos para adultos, que tem que aplicar no cartucho, de contato, tem outros que tem que ter ação transaminar para pegar a ninfa debaixo da folha. Só que o grande problema é que quando a gente aplica no cartucho, pensando no adulto, a gente não vai ter efeito residual, porque ali, dois, três dias, aquela folha já saiu e onde ele fica já não está mais protegido. Então, tem uma série de complicadores, além do processo de migração, que vão dificultar a vida do produtor. Então, o próprio comportamento do inseto em si é que acaba dificultando muito esse manejo. Mas, assim, os nossos técnicos da cooperativa comigo, a gente discute bastante, eles têm esse domínio técnico do time correto, de quais produtos para o estágio da praga e também em relação aos produtos biológicos. Então, a gente, com essa ação conjunta, reduzir a militiguera, tratamento de sementes, produtos adequados no time certo, a gente consegue conviver com o complexo de pesamento. É claro que aí, essa convivência vai ser mais ou menos difícil dependendo da população. Então, por isso que essa conscientização é a mais importante de todos. Olha, eu vou te falar aqui, ouvindo aqui lado a lado como combater o tigüero e como combater a cigarrinha, muito mais fácil combater o tigüero, viu? Eu acho que por isso que é tão válido esse podcast aqui, muito mais efetivo até e menos trabalhoso. É muito interessante tudo o que a gente está falando aqui, mas acho que o tempo já está meio esgotado, já está na hora de começar a fazer nossas considerações finais. Gostaria, então, que vocês fizessem as considerações de vocês. Guilherme, podemos começar com você? Não, perfeito. Eu acho que esse é o ponto principal, é o que o meio agrícola sempre requer. É o monitoramento contínuo, a produção agrícola não é algo fácil, tanto é que por isso que a gente tem uma admiração tão grande para quem está vinculado ao setor agrícola. Então, é fazer o monitoramento, entrar com as estratégias corretas, o momento correto, porque aí nós vamos ter condições melhores de estar fazendo manejo assertivo e preparando sempre o sistema para a próxima cultura, para fazer a implementação de forma correta. E, no mais, da minha parte e também do Diego, de todos nós, o CTC sempre está à disposição, via o nosso time, o Departamento de Assistência Técnica, para que a gente possa estar contribuindo com o pessoal, com informações, o que a gente consegue passar de valioso para os nossos cooperados. Maravilha. Eu tenho certeza que o pessoal vai procurar vocês ainda. Diego, suas considerações? Eu acho que o principal é, reforçando, vamos manejar o milho tiguera pensando também lá na cigarrinha, lá no milho, lá no milho safrinha. E as considerações do Guilherme foram muito pertinentes e só gostaria de reforçar também sobre os nossos técnicos, que estão muito bem capacitados lá na linha de frente e todo o apoio que eles precisam também pode contar com a gente. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Obrigado, Diego. Obrigado, Guilherme. Tanto aí, produtor rural, cooperado, esse é o principal recado para você. Mais informações, pode procurar a nossa assistência técnica, nosso pessoal está sempre muito bem preparado para ajudá-lo e orientá-lo a ter os melhores resultados na sua lavoura. E esse foi mais um Comigo Cash. Eu sou o Pedro Cabral. Esse episódio contei com o apoio do analista de comunicação da Comigo, Wagner Filgueira, e este é mais um programa da assessoria de comunicação da Comigo sobre a coordenação de Gabriel Triques. Não perca nossos próximos episódios, deixe a sua curtida aqui no episódio também, mande esse episódio para algum colega que precisa saber dessa informação e eu te vejo no próximo. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.